Gente, o Hugi-Hugi tá fazendo uma dança. Olha lá, gente, o Hugi-Hugi tá dançando pra gente. Olha lá! Uou! Você viu? Que dança! O Hugi-Hugi tá rebolando! Olha aí, o Hugi tá rebolando! Legal, viu? Eu gostei da dancinha. Vou dançar também. Uou, ele vira de cabeça pra baixo, o Hugi-Hugi! Eu também quero... Olha que legal, o Hugi-Hugi! Olha! Eu nunca vi o Hugi-Hugi dançando. Hugi-Hugi sobe da cabeça dele, não, Hugi, ele tá fazendo dancinha! Não sobe não, Hugi-Hugi! O Hugi-Hugi tá dançando dancinha. Ele tá fazendo agora o sapinho dancinha, o sapinho. Não fica na cabeça dele, não, Hugi-Hugi! Ele não gosta. Não sobe! Ele gosta assim! Não, não gosta não, Hugi-Hugi. Aqui, ó. Gosta, ele gosta! Não, não gosta não, Hugi-Hugi. Aqui, ó, Hugi-Hugi. Oi, gente! A gente pode subir no topo da escada. Oi, tá vendo, Hugi? Agora eu quero ir embora. Ele não gosta que é na cabeça dele. Oi, gente, eu quero mostrar duas coisas pra vocês. O primeiro é o muro no muro, tá bom? Tá bom! Amandinha, quando eu já falar já, você entra no muro, tá bom, Amandinha? Tá bom, aqui, ó. Tá bom, tá bom? Aqui, ó. Amandinha, clica no muro. Amandinha, vai no muro! Vai, Amandinha! Bum! Vai entrar! Bum! Ah! Amandinha, não foi legal no muro, não, Amandinha? Não! Não teve novo! Amandinha, vai de novo no muro, Amandinha. Eu vou ficar aqui olhando no muro, tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom! Vai, Amandinha! Vem que eu vou ficar olhando no muro! Vem, Amandinha! Bum! Eu atreveci o muro! Amandinha, olha o muro. Eu vou derrubar o muro, Amandinha, olha só. Ih, quebrou o muro. Quebrou! Não, agora vamos derrubar o muro, Amandinha. Vem! Vem! Força, Amandinha, vai! Derruba o muro! Força! Bum! Caiu o muro! Oi, gente, eu vou comprar de Robux uma mola de fusão. Olha o frete! Isso é ele! Olha! Niki, você virou a frete! Aham! Ó, Niki, eu vou comprar uma mola de fusão, tá bom? Uma mola de fusão, ela é roxa. Tá bom! Pronto, gente, eu comprei agora uma mola de fusão. Vamos ver o que a mola de fusão faz. Não ganhei! Ganhei, olha, brilha! Isso! Vru! Oi, gente, eu também quero comprar uma coisa legal pra eu virar. O quê? Eu vou comprar pra eu virar o... Eu vou comprar primeiro uma espada de teste. Aí depois a gente vai lá no carrinho. Oi, gente, vamos subir a escada? Vamos, vamos? Vamos! Oi, gente, olha só a espada de teste aqui que eu comprei. Deixa eu fazer um teste aqui em vocês, hein, cara? Não! Não! Não, gente, essa espada voa! Voa! Vai, voa! Não, Amandinha, eu não deixei você fazer isso ficar grudando em mim, não, Amandinha. Deixa assim! Tá bom, gente, eu deixo ficar grudando em mim, tá bom? Todo mundo gruda em mim, tá bom? Tá bom, tô parado! Nath, você tá indo, Nath? Vem cá! Tô parado! A Nath está lá em cima, tá voando de balão! Nath, desce do balão! Nath, caiu! Nath, você caiu do balão! Viu, Nath? Não é pra cair do balão, não, tá bom? Não é pra cair, não, tá bom? Não era ou não! Tá bom! Agora todo mundo... Olha o teste, Nath, vem o teste! Não, Amandinha, vamos, Nath! Viu, surfando! Viu! Que espada! Agora vem no carrão! Todo mundo vem no carrão! No carrinho do carrão! Não tem como, não! Vou ter que subir, hein? Mas primeiro eu vou comprar outra coisa. Eu vou comprar essa daqui, que é o mototeste, gente, mototeste. E eu vou fazer o teste em quem? Quem quer ser a cobaia? Eu não! Eu não! Vem cá, Amandinha, passar a baia! Olha, o menino, o menino! Olha aqui a baia! O beco, o beco! O beco, vem ser baia! Não foi baia! Não, caiu baia! A mãe diz fazer a baia e você, Amandinha! Não! Buh, buh, buh! Olha que caiu, Nath, que desculpa! A mãe diz fazer a baia! Quem quer grudar de mim, eu vou fazer baia! Buh, 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 buh! Gente, vamos subindo a escada, que a gente tem que chegar lá no topo, tá bom? Tá bom! Desgruda de mim, senão eu faço baia! Buh! Não, não! Buh, buh, buh! Não vou desgrudar! Ah, então eu vou comprar uma outra coisa mais forte pra fazer baia, viu? Eu faço baia, viu? Eu faço baia, viu? Olha que eu venho tão lá! Doído! Eu vou comprar agora a surpresa, gente, a surpresa, tá bom? Pra fazer baia, viu? Tá bom! Ó! Homem-aranha! Homem-aranha! Que legal! Vai escalar as paredes? Eu viro o Homem-aranha, foi a surpresa, gente! Eu ganhei a surpresa do Homem-aranha! Olha, gente, que legal! Eu ganhei a surpresa do Homem-aranha surpresa! Ô, gente, eu gostei da surpresa que eu ganhei do Homem-aranha! E eu ganhei também uma arma de portal! Ganhei o quê? Que isso? Portal! Olha, é um portal! Olha, gente, é o portal! Ele teleporta aqui, ó! Vem pra teleportar! O portal! Olha, gente! Entra aqui e sai aqui! Olha lá! Mas acho que só funciona pra uma pessoa, né? Né? Olha aqui, gente, eu posso fazer pra entrar aqui e sair lá no topo! Lá no topo! Você pode ir lá pro topo! É! Ô, gente, Mandinha, para de ficar grudada em mim, Mandinha! Mandinha, o portal grudou em você, Mandinha! Mandinha, devolve o portal! Cadê? Ô, gente, eu não deixei ficar grudada em mim! Eu não gosto que fique grudada em mim! Eu quero chegar no topo da escada sozinho! Não! Ah, não! Tem que ir com a gente! Para! 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 Não volto, não! Vou ficar voando! Não volto! Não volto, viu? Vem! Não volto! Volta! Olha, gente, o que tem aqui! Eu cheguei no topo! Eu cheguei no topo voando! Não tem ninguém grudado em mim! Agora o Homem-Aranha tá sozinho! Ah! Pra, 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 pra! O Homem-Aranha tá voando! E vai ir no balão! O balão tá bem ali! E ele é bem grandão! Vai no balão! Eu vou espetar o balão! Com a minha espada! Pá! Não! Hoje a gente entrou no balão dentro da minha espada! Agora eu tô no balão! Espera a gente! Oi! Vem aqui no balão vocês! Vem! Não, balão! Volta! Tchau! Tchau! Ah, não! Não! O balão é só meu! Só meu ou eu posso entrar? Só eu! É meu porque foi eu! O balão tá caindo! Ah, não! Caindo no balão! Não gostei, não! Lá que se o carrinho funciona! Madinha conseguiu o carrinho! Ah! Todo mundo vem com o carrão! Tá, Mandinha? Mandinha, eu posso colocar a testa, a testa, a testa? Não! Não! Deixa eu colocar a testa, Mandinha! Não! Mandinha, eu não quero você no meu carrinho, não! Mandinha, eu vou fazer um... Não! O carrinho é meu! Eu vou fazer baia com você, Mandinha! Baia! Tchau, Mandinha, viu? Quem fica bravo comigo, eu faço baia! Ih! Ô, Nati! Eu vou derrubar, vou derrubar, vou derrubar, derrubei! Nati! Fiquei bravo! Fiquei bravo, Nati! Perfeito! Você derrubou a Mandinha! Você fez baia comigo, Nati! Não gostei, não! Nati, pois agora quando eu te ver eu vou fazer baia! Eu vou fazer baia! Não vai fazer baia nada, duvido! Eu vou fazer baia! Não vai fazer nada! Corre, 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 Nati! Vou fazer baia com vocês agora, com as duas! Não! Baia! Bum! Bum, bum! Não! Baia com a Nick! Não vai fazer nenhuma, vou derrubar! Nati, agora baia com você! Nati, baia com você! Não, 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 não! Bum, bum! Nati, baia com você, eu faço baia! Não, deu certo! Não, deu certo! A Mandinha tá rindo, né, Mandinha? Não, já tô ruim! Mandinha, você acha que você consegue escapar da minha baia, não é? Sim! Você acha que você consegue, né, Mandinha? Tô sim! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Eu tô fazendo baia, Mandinha! Não! Mandinha, eu vou te dar um susto bem aqui com a baia, viu, Mandinha? Ai! Não! Tá rindo? Vem, Mandinha, seu carrinho agora! Baia! Vem, Mandinha, viu? Eu vou ficar aqui agora! Niki, eu tô te vendo! Vem, Miki! Ela tá indo de ré! Niki tá indo de ré porque tá com medo! Tá indo de ré! Olha lá! A Mandinha vem cá pra fazer baia com você! Baia! Ah, não, Lucky! Bem feito, pronto, feito! Niki, volta aqui, Niki! Baia! 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 Não, não! Niki, eu vou fazer baia com você quando você passa aqui em cima! Tudo! Baia! Baia! Baia, Lucky! Erra mais! Erra mais! Erra mais, Niki! Erra mais, é? Erra mais! Erra mais! Olha aqui, Niki! Viu, Niki? Baia! Não sai, não sai! Não, Niki, volta! Não sai, não! Cai sim, Niki! Cai! Vou voltar, vou fazer baia! Niki, eu faço baia, tá bom? Não é nada! Fica olhando! Amandinha! Não, não sou eu! Oi, Amandinha! Oi! Baia! Baia! Pum, 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 pum! Não! Brina! Não, Niki! Viu, Amandinha? Baia! Agora eu vou voando, vou fazer baia de novo! Eu faço baia, viu? Eu faço baia! E eu já tô vendo uma pessoa! Quem é agora que eu vou fazer baia? Oi, Nati! Nati e Niki! Baia! O que é isso, Niki? O que é isso? Baia! Eu faço baia! O que é nada? Votem que vocês! Votem nada! Vem, vem, vem! Vou estacionar bem aqui, ó! Pum! Baia! Viu? Eu estaciono! O Lox tá trapaceando no jogo, também não vale! É! Só porque eu sou forte e você tá com inveja! Inveja nada! Vou virar um rato! Amandinha, eu vou estacionar, viu? Para! Para! Aí, Amandinha, você vai ficar parada, 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 é? Vamos, Nati! Vamos agora! Eu faço baia, viu, Amandinha? Eu faço baia! 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 Bú! 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 Baia! Bú! Não funciona! Mãandinha, você tá... Tchau, Mãidinha! Bú! Não funciona! Ah, não, Mãidinha, você fez baia comigo, não gostei! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.